O presidente Jair Bolsonaro teve uma linda recepção hoje em Rondônia. Multidão de apoiadores fizeram muita festa diante do presidente. O presidente Jair Bolsonaro teve uma linda recepção hoje em Rondônia. O presidente Jair Bolsonaro teve uma linda recepção hoje em Rondônia. Jair Bolsonaro teve uma linda recepção hoje em Rondônia.